Fala aí galerinha do YouTube, é o Meio da Games na área, estamos novamente com o PES 2018 para anunciar aqui a Copa Kinoplex de PES 2018, parceria com a Xbox. Galera, estamos aqui para divulgar esse campeonato que vai acontecer lá no Rio de Janeiro com muitos participantes, um campeão e jogar no cinema, chame seus amigos aí e vamos se divertir no cinema. Fique com mais informações aí, daqui a pouco eu volto para falar mais detalhes para vocês. O mais moderno do Brasil, vem aí a Copa Kinoplex PES 2018. Toma aqui na sala de cinemas da Kinoplex, convidando você para participar do maior torneio de PES do ano. Venha participar você também, vem! Entre no site, inscreva-se e concorra a prêmios incríveis. Então galera, como vocês puderam ver, vários prêmios bacanas. E quem pode participar, todo mundo pode participar da Copa Kinoplex. Chame seus amigos e vá se divertir. O prêmio principal é um Xbox Onis com um ano de Xbox Live em Gold, mais um ano de cinema Kinoplex. Você é um acompanhante, aproveita e leva a patroa lá para o cinema. Tem um desafio com a F Gameplay e classificação para o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital 2018. É isso aí galera, vários prêmios bacanas e quem gosta de videogame vai amar essa promoção. Fora jogar na telona lá no cinema. O vice-campeão vai ganhar um ano de competições na Top PES Brasil e o terceiro lugar seis meses. A Top PES, para quem não conhece a Top PES, ela organiza os campeonatos aí pelo Brasil. Quando vai ocorrer galera, dia 18, 19 e 25 de agosto, dia 1, dia 2 e dia 15 de setembro, a primeira fase e dia 16, a grande final. É isso aí. No cinema, não esqueça de chamar os seus amigos, compartilhar esse vídeo com eles, quem sabe eles resolvam ir lá com você participar dessa diversão. Use o código da PESTubers e ganhe 10% de desconto na inscrição para você, para os seus amigos, para os seus conhecidos, para todo mundo. Beleza? Não esquece de divulgar, tamo junto, é nóis, valeu, até a próxima, fui. PESTubers e ganhe 10% de desconto na inscrição.